Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos hoje com a Today do Mike 021, parte de adaptação do motor aí de CB300, dá uma olhada aqui com que tá ficando ó. Deu merda, deu merda? Deu merda. Por que? Na hora de corto, nós queríamos adaptar o motor em vez de adaptar o motor assim. Nós queríamos não, nós vai adaptar o motor. É, não, nós vai. Mas não quer cortar o quadro da moda dele. Não, nós não vai modificar o quadro. Aí nós tava adaptando o motor, só que daí fez um furinho aqui, aí eu tava olhando aqui e fez outro furinho aqui. Deixa eu ver. Não, mas aqui não vai fazer o motor não? Não, aqui é só do respiro só. Ah, entendi. Aí eu vou dar mais um acabamentinho aqui e vou soldar. Ainda bem que tem só de alumínio, né? Ainda bem que tem chicrete ali. Ainda bem que tem só de alumínio, mas aqui pra nós é fichinha. Eu vou dar um acabamento aqui agora. Então, entendi. Você cortou, você cortou aqui o... Isso aqui já tá na posição original já, o centro do peão e essas duas faces aqui já tá certinha já. Certo. Pra usar na titã. Entendeu. Aí agora falta aumentar essa face aqui, ó, um pedaço aqui de 18 milímetros. Vai aumentar aqui. Aí você vai aumentar na solda aqui também? Então, eu tava querendo fazer na solda. Ou uma bucha, né? Ou fala na bucha. Na solda vai ficar muito perto, derretor e tal, vai derreter tudo. Então, eu vou colocar só uma bucha só de 18 e tirar esses 18 daqui. Então, fechou, então. Então, nós já volto, então, quando estiver pronto? Não, na hora que eu estiver dando acabamento na solda ali, nós já volto. Já volto pra mostrar pra galera. Então, rapaziada, ó. Pra quem tá chegando agora, não tá sabendo. Esse aqui é um motor CB300, pistão de F800. Ninguém montou esse motor aqui. E o Huawei agora tá fazendo a parte de adaptação aí no motor. Adaptamento. Esse aqui é o novo motor aí do Mike 021. Isso aí. Vai botar pra romba. Ele não tá sabendo não, viu? Agora ele tá sabendo. Até agora ele mandou mensagem e não falou nada, mano. É, mas acabou que ele fica sabendo. Chegou a surpresa lá, quer ver a reação dele. Da acabou que ele fica sabendo. Da acabou que ele fica sabendo. Acho que ele nem assiste nossos vídeos, porque ele não tá sabendo. Ele nem manda mensagem aqui. Ah, o bicho só vive em Camboriú. Então, tá foda, hein? É nosso amigo rico. Né? Rapaziada, ó. Então, tá aqui a motinha. A gente não quis cortar o quadro dela, porque... Né? A moto não é nossa, rapaziada. A moto de cliente é a moto do Mike. A gente não vai estragar o quadro da moto, cortando o quadro da moto pra adaptar o motor. Então, a gente resolveu estragar ali o motor. Quando ele quiser voltar um motor original aqui, ele consegue voltar o motor original, entendeu? Então, a gente não vai danificar nada aqui na originalidade da moto, certo? Então, a Tuday vai receber um motor de CB300 com pistão de F800, mano. Fica ligado aí que o bagulho vai ser louco. Hoje a gente vai jogar esse motor no quadro. Vou fazer o escapamento da Ducati. Sabe fazer o escapamento da sua moto? Vou. Dá uma olhada aqui, ó. Mostra pra pessoal. É dentro do que o pessoal acha. Ó. Dá uma olhada nessa Ducati, Zona, aqui, ó. Olha o escape do bagulho. É, o que vocês acham, rapaziada? Fala, pessoal, ir lá no Instagram e me falar lá o que que acha. Vai no Instagram do Cauê lá, rapaziada, e vê lá o que vocês acham. Se viu o link dessa... Dessa... Não. Já fez o link dessa moto aqui? Já. A gente tá fazendo o escapamento dessa XR1000, rapaziada. Olha que link bonitão, já. Olha aqui. O Cauê acabou de fazer o link. O Cauê começou a dar uma azulada, já. Já azulou, ó. Só falta azular mais um pouquinho. Ó, vai encaixar a ponteira original aqui, tá ligado? Entendi, a ponteira original. Caninha aqui, o Y aqui já, pá. Certo. Então é isso aí, top. Aquela ali já tá quase também. Top, mas aqui também já tá quase pronta, rapaziada, ó. Já o Cauê também acabou de fazer o link aqui também. Vai, vai, vai pra uma ponteira aí. Filé, instalou também aqui uma... Uma tampa RACE? Uma tampa RACE. Instalou aqui uma Fulltech, né, um wideband pra ver queima de combustível. Funcionando tudo, não põe a chave e tudo, ó. Certo, ó. Vai lá, rapaziada. Funcionando tudo. Top, né? E um voltímetro aqui, né? É voltímetro, é. Pra ver... É porque tem uns trampinhos aí, segredo aí, né? Tem uns segredinhos aí. Tem uns segredinhos aí, tem que ficar de zoe na volta da bateria. É. Então vamos adaptar o motor do Mike. E aí, Cauê, vai caber o motor no quadro aí? Vai caber. Cabe, né? Se coube um da Hort na FAN ali, não vai caber um de twist, né, neguinho? É, rapaz. Ah, ele tá tirando. Passar do motor aqui, ó. Ô, neguinho, falta fechar a tampa aqui. Por que você não fechou essa tampa ainda? Então, aqui aconteceu o detalhe, ó. Na hora que eu tava fazendo enquadramento de comando, eu apertei aqui. Esse parafuso aqui não deu um aperto legal que eu gosto, entendeu? Então... Ah, as roscas foram pro céu já. É, já foi pro céu e já desceu já. Entendi. Então vai ter que refazer a rossa aqui. Ou eu tô pensando em dois jeitos. Ou vai encher de soldo e refazer a rosca original. Ou vai colocar aquele... Ou vai colocar um suplemento. Ah, como aqui, né? Eu acho que pode ser um suplemento. Como não... Fica filé, não tem tanto tempo. Vamos tentar já colocar o motor no quadro pra ver como que vai ficar? Vamos, é. Morou? Você vai do que lado de lá e eu vou do lado aqui. É, rapaz. Você vai jogar o motor no quadro aqui pra nós ver. Pega no estribo. Pega no estribo aí, que eu... Peguei, já. Pegou já? Aí, já era. Vai. Se o motor tá quente, tava ligado, mano? Tá assordando, tá na assorda. Tá ligado. O motor tá querendo andar? Vai lá, daqui, lá. Agora é a hora, tio. Vai, rapaziada. Quer pegar o motor sózinho, tio. Vai. Motorzão no quadro ali. Vamos ver se vai caber, rapaziada. Não, cabe. Com a tampa de válvula, tudo. Agora tem que ir a tampa de válvula pra nós saber se ela vai precisar dar uma desbastadinha ou não. Não vai, não precisa mexer, não. Nem precisa mexer? Rapaziada, dá tudo aí do Mike recebendo aí, ó. Motorzão de CB300, mano. Ô, Rick, precisa de uma canetinha. Uma canetinha? Que canetinha? De escrever? Deixa eu pegar uma caneta ali, rapaziada. Aí, canetômetro que você vai prontar com essa caneta aí. Ah, Samara, calma, a gente vai ter que dar uma desbastada aí. É, na verdade, até chegar. É só desbastar, rapaziada. Vamos colocar o motor aqui no quadro, ó, pra desbastar ali, pra poder... Meu sonho era se contar, assim, vamos ver. Soldar o motor no quadro, Ninguim? Eu soltei, ó. Tá no quadro. Tá lá, pronto, ó. Ah, você falou soltar. Eu entendi soldar, mano. Não é, você quer soldar o motor no quadro. Tô segurando aqui na minha perna, assim. Não, soltei, vamos ver. Ah, aí, pronto. Finalizo o vídeo, Henrique. Hã? Tá pronta a moto? Motor no quadro, ó. Tá pronta a moto já? Tá pronto, só ligar. Aí, rapaziada, ó. Como que tá ficando, deixa eu ver. Nossa, olha como que tá ficando, hein, rapaziada, ó. Sabe quando vai apertar esse motor aqui? Com o Forca Gato. Com o Forca Gato? Ô, vai ficar chique a motinha, né, Neguinho? Será que vai ficar bravo, Neguinho? Pistãozão de F800. Vai ficar pra... Falei, rapaziada. Ô, deixa eu falar um negócio. Hã? E o escape dessa moto aqui, como que vai fazer? Ah, o Cauê vai ter que fazer, mano. Vai usar o GRS dele mesmo, já tem o GRS. E o Cauê faz a curva, mano. Você vai dar conta, Cauê, fazer? Não, aquela curva lá é moldado. Não, faz. Ah, mas ela... Não, mas ela vai usar ele, ela vai desmanchar aquele esquivamento pra fazer pra cá, entendeu? E aí, Cauê, mas você vai dar conta, Cauê? Tá tirando, hein, mano? Imagina, não vai, não. Ô, louco, velho. Chegou uma máquina... Então, rapaziada, ó. Ó, pera, vamos ver aqui a tampa de válvula aqui. Oi, chegou o parafuso. Ah, vai caber certinho, mano, mas vai ter que dar uma desbaçada lá em cima. Chegou o parafuso pra apertar o motor. Ó, o parafuso? É, é. Deixa o Mike ver isso daí, que você vai ver. Quando chegar lá, você vai pagar churrasco pra você. Não, vai pagar. Vai, ó. Tem que pagar um churrasco pra mim, que o que a gente tá fazendo com carinho, hein? É isso aí, ó. Com carinho com o arame, olha lá. Com carinho com o arame, ó. Pra ficar bem seguro. Ô, o Mike perguntou pra mim, ele mandou meu PV. Qual que vai ficar primeiro? O R1. A Tudeu ou o R8? Cara, não sei. Não, vamos fazer uma competição, então, já que tá aí. Não, então tem que terminar primeiro, que é o R8. Não, mas o que que nós ganha se nós terminar primeiro? O churrasco. Ah, então fechou. Churrasco e banho na piscina. Então nós vai terminar primeiro. Então é isso aí, rapaziada. Ó, a gente vai parar por aqui, senão fica um vídeo grande. Próximo vídeo, próximo vídeo é funcionando, né? Tem onde vai desbastar ali, só que vai desbastar, pintar. Tem bastante coisa. Então, próximo vídeo é funcionando, não é ela? É. Funcionando o motorzão 330? Já era. Quanto a cilindade que é a minha? 330, né? Motorzão 330. Pistão de BMW F800 aí, rapaziada. Pino de 20? Top, top less. Ó. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Motor já tá pra praia adaptada aí. Tá pronto. Só falando que eu vou colocar a tampa de válvula. Não, já tá lá no jeito. Tá no jeito? Então, é isso aí. Próximo vídeo ainda vai ligar, sabe? E o estribo? Essa trem, essa trem. O estribo faz um, né? Não faz, faz um. Já não faz chover, por enquanto. Nós só ia aprender a dançar, vai fazer chover. Não, é que tem uns barulhinhos aqui, não te amo? Ah, lá tem uns 150, dá até pra colocar aqui também, ó. Uns bacalhau, né? Então, é isso aí. Então, é isso aí, rapaziada. Nois, tchau, obrigado. Amorou? Tchau. 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 Tchau.